No perímetro irrigado, tabuleiro de russas no semiárido cearense, a beleza chama a atenção. Já de longe, a vista alcança a propriedade do Marciano, a Vale Verde. Natural de Iguatu e filho de agricultor, Marciano é técnico em agropecuária e tem pós-graduação em gado de leite. No início da caminhada, lá atrás, já com o apoio do Banco do Nordeste, o cultivo era de goiaba e uva. E quem diria que seria a uva a permanecer nessa jornada? Além da uva, Marciano trabalha no cultivo e na venda de mudas de palma forrageira, que também serve de alimento para o gado e na produção de leite. E como um bom nordestino, basta falar em pecuária que o olhar começa a brilhar. Não tem nada melhor você trabalhar com uma coisa que você gosta e tornando aquela coisa viável, onde você contrata pessoas, dando emprego de carteira assinada, gerando renda, você melhorando sua qualidade de vida. E vendo perspectiva naquele segmento, não tem como você mudar, tem que brilhar o olho mesmo. Eu sempre tive meu projeto de implantação desse projeto pecuária. E comecei em 2016 a comprar uns animais pequenos, comecei a comprar uns garrotos, de garrota passou a ser nuvilha, de nuvilha passou a ser vaca. Hoje estamos em formação do rebanho que eu quero implantar, pretendo, quando eu estabilizar meu rebanho, formar meu rebanho pecuária, beneficiar esse leite, agregar valor nesse leite que vai dar um rendimento maior nos meus subprodutos, nos produtos lácteos que a gente pretende produzir. São 180 litros de leite por dia. A nova geração de bezerros sinaliza a boa produção. Somando as atividades com o gado, a uva e a palma, o resultado é geração de emprego e renda. Hoje são empregados, hoje aqui na atividade de emprego direto, 10 funcionários de carteira assinada. O Banco do Nordeste é um parceiro antigo do Marciano e agora também do AgroNordeste. O programa está em fase de implantação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É voltado para o pequeno e médio produtor rural, que já comercializa parte da sua produção, mas ainda encontra dificuldades para a expansão dos negócios. O AgroNordeste abrange nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo, e é resultado do estudo de cadeias produtivas relevantes para o crescimento da região. O caminho já está traçado e para um bom empreendedor, a gente sabe que inovação não pode faltar. Com o apoio do FNE Sol, do Banco do Nordeste, Marciano garantiu a energia da fazenda, com os olhos no futuro e dois pés na sustentabilidade. Entre as agências de desenvolvimento, o BNB desde o início tem sua contribuição. Recentemente, no ano passado, em 2019, a gente foi buscar o BNB também para a implantação do projeto solar. Com esses projetos aí, FNE Sol, fomos buscar no intuito de atender nossa demanda energética para poder a gente ter um projeto implantado visando a longo prazo. Questão de 30 dias de a gente buscar o crédito até começar a implantar o projeto, até estar reimplantado. Foi muito rápido esse projeto solar. Então, o produtor tem que ter aquela visão, digamos, da sua propriedade, do que está gerando renda, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar com o pé lá fora o que está acontecendo com a tecnologia, com minhas culturas, para poder sempre manter minha cultura com boas rentabilidades. E tendo esse apoio a nível federal, com a execução do apoio do Banco do Nordeste, FAEC Sena também está na força, eu acredito que vai contribuir muito para esse avanço, principalmente no Nordeste, no Nordeste brasileiro. Legenda Adriana Zanotto